Sem garantias de ressurreição ou promessas de amor Não, a fila pra ser ídolo está cheia Que essa gente que não para de chegar E a quem pode interessar transformar corações carentes em bolhas de sabão E quem se lembrará da última promessa, tipo o novo Roberto Carlos Quando outra promessa, tipo nova estrela, precisar do seu espaço E a quem pode definir a um novo artista o que é falar de amor Mostre os seus dentes, sorria Sentimos fora do que é bom, um artista em casa de família Oh, mãe, me diga que eu não nasci para morrer Oh, pai, eu não nasci para cumprir figuração no showbiz Sem garantias de ressurreição ou promessas de amor Não, a fila pra ser ídolo está cheia Que essa gente que não para de chegar E a quem pode interessar transformar corações carentes em bolhas de sabão Mostre os seus dentes, sorria Sentimos fora do que é bom, um artista em casa de família Oh, mãe, me diga que eu não nasci para morrer Oh, pai, eu não nasci para cumprir figuração no showbiz Figuração no showbiz Figuração no showbiz Figuração no showbiz Oh, 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 oh Ah, 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 ah! Ah, ah, ah!